Você tem a sobrancelha toda falhada, igual a minha? Olha só, peguei este gel de sobrancelha e vou passar na minha sobrancelha sem me preocupar em borrar ou sair pra fora. O importante ali é você preencher toda a sua sobrancelha, ali do começo até o final. Não se incomode se vai sair pra fora ou não. Você vai fazer do outro lado a mesma coisa, penteando pra cima por toda a sobrancelha. Depois você vai pegar um palitinho com algodão e você vai retirar ali, aí que você vai contornar, ó. Você vai retirar todo o excesso da sua sobrancelha. O que você achou? Gostou deste vídeo? Salva, curte e compartilha. Se você deseja também adquirir este gel de sobrancelha, digite aqui, eu quero que eu te mando o link.